Muitas vezes a dúvida dos candidatos a palestrante não está em quanto cobrar apenas, apenas essa dúvida, mas também como cobrar. Bom, isso vai depender do cliente. Na dúvida, se você estiver em dúvida quanto ao cliente, cobre 100% antes de entrar em cena. Quando você lida com empresas idôneas, geralmente não existe muita dificuldade em receber. A maioria dos pagamentos é feita por depósito em conta da sua empresa, mediante apresentação de nota fiscal. Algumas exigem 30 dias. Eu normalmente dou 20 dias após a emissão da nota de prazo de pagamento para empresas idôneas, ou às vezes eu peço um sinal antes também para me garantir quando existe uma demanda muito grande naquele período e a empresa às vezes pode dizer que fechou e depois cancelar. Eu não trabalho sem nota fiscal, de jeito nenhum. E como eu poderia trabalhar sem nota fiscal se o meu papel como palestrante é apontar como as pessoas e as empresas devem trabalhar melhor? Não teria como a pessoa pedir desconto para mim dizendo se eu faço menos sem nota. Como é que eu vou chegar na empresa e falar assim, pessoal, eu estou aqui, vocês têm que trabalhar com afinco, fazer tudo corretamente, trabalhar direitinho, tal, tal. E eu lá fiz sem nota. Até um certo valor, o cliente retém e recolhe apenas o imposto de renda. A partir daí também tem PIS, COFINS, contribuição social. O cliente não retém NSS, no caso de você ter, se você tiver, se for o dono da empresa. Enfim, é bom você consultar o seu contador para saber como a questão de impostos, você deve incluí-los, sim, irá calculá-los. Algumas cidades obrigam a retenção do ISS na cidade do evento. Outras não exigem isso. Outras exigem que você se cadastre na prefeitura para provar que realmente não está estabelecido lá, que você tem endereço de fora e você então poder dispensar o cliente de recolher o ISS lá naquela cidade. Portanto, na hora de dar o preço, deixe claro se os impostos estão ou não embutidos no seu preço para fazer a retenção. Até hoje eu só levei um calote, mas foi falha minha. Eu não me dei conta de que estava tratando com o diretório acadêmico. Eu pensei que estava tratando com a direção da faculdade. E aí acabei ficando, pedi um adiantamento de 30% para fazer a palestra e ficou nisso. Eu fiquei só com os 30% do adiantamento e os 70% devem ter se transformado em cervejada, em alguma noitada do pessoal do diretório acadêmico daquela escola. Mas grandes empresas, elas não costumam pagar adiantamentos, seja lá qual for a porcentagem, porque você vai entrar no processo de pagamento deles, que eles fazem com todos os seus fornecedores. Isso pode acontecer na mesma semana do evento, em 30 dias, às vezes até 60 dias mais tarde. Dependendo do caso é pegar ou largar, porque algumas empresas são extremamente engessadas nessa questão da forma de pagamento. Normalmente eu peço 50% de adiantamento para a reserva de uma data, propondo uma retenção de 10% do valor no total de cancelamento por parte do cliente. Às vezes, dependendo do tabloporte da empresa, eu deixo para a empresa pagar na data do evento ou após o evento. Um compromisso para a reserva da data é importante que você pegue, porque você é um só. Se você marcar uma data, com um que pediu aquela data, ah, nós vamos fazer nessa data, legal, você marca a data, aparece 10 depois que é a mesma data, você fala, não, infelizmente não dá, essa data já foi para outros, a reserva foi para outros, e aí aquele outro cancela. E aí? Ele desiste, você fica sem nenhum daqueles outros. Atenção especial você deve dar aos promotores de eventos, principalmente iniciantes, que se aventuram a lançar sua palestra e cobrar ingressos. Muito cuidado, porque quando o sujeito é novo no mercado de palestras, de promoção de eventos, ele provavelmente vai quebrar a cara se for o primeiro evento dele, porque não é fácil montar um evento, conseguir patrocínio e conseguir público pagante, isso não é fácil, se o promotor não for bom na praça onde ele atua. Eu não tenho mais participado de muitos eventos assim, porque em alguns deles o promotor acabou solicitando uma renegociação do saldo, do pagamento, para reduzir o prejuízo, porque não foi quase ninguém na palestra, ele errou na promoção, aí você acaba de fazer a palestra e o cara chama você na palestra e fala assim, olha, não tivemos um problema, blá blá blá. Aí às vezes até por questão de pena, porque você viu que realmente o auditório estava vazio, acaba dando então desconto. Então, muito cuidado marcar essas palestras. Já aconteceu com o promotor de eventos, ele marcou uma palestra em junho, era uma palestra para universitários, e em junho, que é o mês das provas, ninguém foi, era noite ainda. Alguns clientes se contentam com uma carta proposta, uma carta de intenções, mas outros exigem que você faça um contrato. No meu caso, raramente acontece de fazer contrato. A carta proposta já serve, e o aceite vindo por e-mail, isso tudo já comprova uma relação comercial. Mas se passar pelo jurídico da empresa, pode apostar que vai acontecer um contrato, e um contrato que vai deixar você arrepiado. Às vezes, uma vez aconteceu, veio um contrato de um jurídico, de um cliente, que ele queria que eu me responsabilizasse, caso eu faltasse o evento, por todos os custos do evento. Eu respondi, mas como? Eu não sei se vocês vão contratar os Rolling Stones para o evento, como é que eu vou pagar isso depois, se eu não for, se eu tiver uma gripe? Então, muito cuidado com contratos também. Às vezes, os advogados do cliente, eles vão colocar em contrato que todo o material que você usar na palestra pertence ao cliente. Mas um palestrante não pode fazer isso, porque você usa slides, que você usa em outras palestras, você usa o que você fala também, você fala em outras palestras. Você não está vendendo uma máquina para aquele cliente. Você não está vendendo direitos de publicação de um livro, como é para uma editora. Não. Você está vendendo o seu serviço naquela hora. Naquela hora, o seu material pertence ao cliente, sim. Mas, acabou a hora, você vai pegar os seus slides, suas coisas e vai embora. Então, muito cuidado com isso, porque advogados gostam de fazer contratos que às vezes inviabilizam a palestra. É importante também deixar claro que a multa é de uma porcentagem sobre o que você cobraria, e não sobre os custos do evento, como já aconteceu de um jurídico pedir que eu pagasse uma multa sobre os custos do evento. Imagina. Então, muito cuidado com a maneira como você trata esses contratos e leia tudo direitinho. Ou melhor, fique apenas na carta de intenções.